O Patrick de Paula tá de volta na equipe do Botafogo, se reapresentou e a forma como ele estava, né, causou aí uma estranheza na torcida que ficou revoltada nas redes sociais por conta dos quilinhos a mais que ele tava apresentando e realmente ele estava um pouco mais inchado que o normal, né? Pra quem não se lembra, o Patrick de Paula se lesionou no começo do ano passado e não joga desde então. Ele é a contratação mais cara da história do Botafogo e por isso que a torcida esperava muito dele. Lá na equipe do Palmeiras ele tava voando, era uma das maiores joias do futebol brasileiro e acabou aí não se concretizando depois que se mudou pra equipe do Botafogo. Agora eles vão ter que fazer um baita trabalho na pré-temporada pra ver se o Patrick de Paula recupera a sua forma e quem sabe também o seu futebol, né? Vocês acham aí que o Patrick de Paula ainda vai voltar a jogar muita bola? Comenta aí!